Como foi esse encontro, Zé? O que pode sair dessa reunião de hoje entre Pacheco e Fux? Boa noite, Zé. É uma de uma série de reuniões, né? O diálogo não pode faltar. Agora, negociar por trás, não, isso não é legal, né? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Muito boa noite, Ana. Boa noite, Fiuza. E boa noite a você, que nos acompanha, que nos pingos nos is. Olha, há uma clara tentativa, e isso ficou claro em conversas no Congresso Nacional, de isolamento politicamente do presidente Jair Bolsonaro. São conversas que vêm se repetindo com integrantes do Supremo Tribunal Federal, inclusive com reuniões com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e com, agora, o ministro Luiz Fux, que é o presidente do Supremo. Antes de ir para essa reunião, o presidente do Senado chamou ali alguns líderes, não foi uma reunião formal, como dizem os líderes, mas foi uma consulta, sim, de como deveria ser esta conversa. E o resultado é de apoio ao Supremo Tribunal Federal. Ora, não precisa de apoio. Quando dois poderes se unem sem a presença do terceiro poder, é uma espécie de conspiração. Quem está sendo acusado de provocar instabilidade não é o presidente Jair Bolsonaro, mas o próprio Supremo Tribunal Federal, através de decisões equivocadas. São tão equivocadas que o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto concedendo a graça e não houve uma revolução pública, não houve críticas ao presidente. Pelo contrário, até apoio, porque entenderam que se tratava de uma sentença ilegítima, uma sentença irregular. Se os brasileiros considerassem esta condenação do deputado Daniel Silveira como lógica, como constitucional, haveria uma revolta geral e críticas ao presidente Jair Bolsonaro. Então, estas conversas são, na verdade, uma tentativa de isolar o presidente Jair Bolsonaro. É apoio às decisões do Supremo, apoio ao processo eleitoral, inclusive com urnas eletrônicas, e umas conversas ali do que fazer daqui pra frente. Uma reunião de poderes sem o terceiro poder é uma conspiração. Bom, e agora sim a gente acompanha as demais falas aí do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele comentou a graça concedida ao deputado Daniel Silveira, como dissemos, e ressaltou que o Congresso pode não sustar o ato e manifestou o desejo dele de mudar a lei. O Parlamento, e eu também me manifestei desde o primeiro momento em relação a isso, pode não sustar o decreto presidencial, porque não cabe o projeto de decreto legislativo para esses casos específicos. Mas pode o Congresso Nacional refletir e aprimorar a legislação para que, graça, indulto e anistia, possam ter critérios para a sua outorga. Obviamente que isso não alcança fatos pretéritos, mas pode ser uma disciplina útil para o futuro, para se evitar que no seio da sociedade se gere um sentimento de impunidade, de que, por exemplo, o Poder Judiciário não tenha a palavra final em matéria de justiça penal. O Pacheco falou também das tensões nas relações entre os poderes. O que nós não podemos permitir é que a disputa eleitoral, o acirramento eleitoral, se reflita na boa relação que, obrigatoriamente, tem que ter o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e também o Poder Executivo. E, por fim, falou do alinhamento entre a STF e Congresso. Eu considero importante um alinhamento, uma busca de consensos, a privilegiar o diálogo, em detrimento de intrigas que possam ser estabelecidas. Eu considero que os chefes de poder têm a obrigação de conversarem entre si para poder, de fato, conter a evolução ou a escalada de uma crise. Então, agora sim para você as declarações do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Queremos ouvi-lo também, Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brau, Zé Maria Trindade, Ana Paula Henke, o mestre Augusto Nunes. Bom revelo. Boa noite a todos. Os poderes devem conversarem, não é isso que disse o senador Rodrigo Pacheco? Os poderes devem conversarem. Olha, desse jeito a gente percebe que não vai sair conversa boa. Isso deve ser um ato falho para indicar que não há conversa alguma. Evidentemente que a cada reunião desse tipo, o que nós esperamos? Cidadãos aí, de boa fé, nós esperamos informações, notícias, posições, mas não. Vem discurso, vem retórica. Então, nós passamos a observar o que estão fazendo, nos últimos tempos, estes personagens que se reuniram. O presidente do Supremo e o presidente do Congresso. Eles estão fazendo política contra o presidente da República. Isso aqui não é uma construção teórica que eu estou trazendo. Isso é fato. O Supremo Tribunal Federal, basta você pegar os atos, os discursos, que são muitos, a retórica que é volumosa, está sempre, invariavelmente, no sentido contrário do presidente da República. O mesmo se aplica ao presidente do Congresso. Ele não aparece para fazer, tomar posições sobre a agenda brasileira que está em execução pelo Poder Executivo. Isso nunca acontece. Agora, a minha dúvida é a seguinte. O senhor Rodrigo Pacheco é um advogado. E, de repente, ele descobriu que essa lei não é boa. De repente, não mais que de repente, ele achou, não sei de onde, que essa lei da concessão da graça, que foi, coincidentemente, usada agora pelo presidente Bolsonaro, que essa lei não serve, que o Congresso tem que aprimorar. E ele diz, não, mas não terá efeito pretérito. Evidentemente, qual é? Vamos traduzir o óbvio, né? Ele está querendo dizer, ele está querendo jogar nas costas do presidente da República um ato que ele está dizendo, por achar que tem que ser revista essa lei, que ele está dizendo que foi um ato defeituoso, que a lei tem que ser aprimorada para corrigir um ato defeituoso. Ou seja, está fazendo política. E eu volto a dizer, esse senador Rodrigo Pacheco, ele foi para a política, querendo ser alguma coisa, mas ele não tem a percepção, ele não tem nem a malícia. Ele faz esses discursos vagos. O que eu quero dizer é o seguinte, eu queria perguntar, para concluir, o que o ministro Luiz Fux e o senhor senador Rodrigo Pacheco, o presidente do Congresso, acharam das declarações do ministro Luiz Roberto Barroso, acusando, fazendo uma acusação gravíssima sobre estabilidade democrática, que supostamente já foi o objeto dessa reunião, essa declaração do ministro Luiz Roberto Barroso, que as forças armadas estão agindo, estão pautadas para agir contra a segurança eleitoral. Eu até agora estou esperando todos os fiadores da democracia, todos os preocupados, os arautos do Estado Democrático, reagirem a essa declaração, ou de fato as forças armadas estão pautadas, isso tem que ser demonstrado, porque isso é gravíssimo. Até aqui nós vimos a reação, a refutação a isso das forças armadas, formal, oficial, e nós não encontramos ainda o indício, a materialidade, o cheiro que seja, desta ação orquestrada pelas forças armadas contra o processo eleitoral no Brasil, o que é gravíssimo. Isso foi levantado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Isto coloca a democracia em xeque, evidentemente. O que o senhor Rodrigo Pacheco e o senhor Luiz Fux consideram desse estado de coisas? Eles confiam no que disse o ministro Luiz Roberto Barroso? Então nós estamos esperando a ação urgente deles para desmascarar esse plano envolvendo as forças armadas? Mas nós não ouvimos mais falar disso. Estamos ouvindo falar, mais uma vez, desse discurso contra o mal que está, segundo nós ouvimos em Boston, lá do próprio Barroso, o mal que está no Palácio do Planalto, segundo esses que são presidentes de poder. Você, Ana Paula Henkel, que nos dias desse encontro de hoje, Ana, e das declarações do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Boa tarde para você, Ana. Boa noite, Vitor. Boa noite, Zé, Fiuza. Boa noite, mestre Augusto Nunes. Boa noite à nossa audiência maravilhosa. Olha, é tão difícil vermos o que está acontecendo, testemunharmos o que está acontecendo no Brasil e continuarmos calmos. O que nós vimos foi exatamente o que o Zé mencionou. Dois poderes se encontrando a portas fechadas, dois poderes conversando, dois poderes de conchavo e um poder de fora. Ora, nós temos três poderes, não é mesmo? Por que dois poderes se encontram e falam sobre diálogo, falam sobre lei, sobre impunidade? Como assim? Os ministros do STF, eu sempre comento aqui, em decisões, no plenário, em votos, em entrevistas. O próprio Alexandre de Moraes, agora, na última entrevista, com o microfone na mão, falou sobre a Suprema Corte americana, os pais fundadores da América. Imaginem, Vitor, aqui nos Estados Unidos, o que eles fazem? Membros da Suprema Corte encontrando a portas fechadas o presidente da Câmara ou o presidente do Senado, aqui no caso, é o vice-presidente, é a Kamala Harris, mas encontrando a portas fechadas, ministros da Suprema Corte americana. Ora, isso jamais aconteceria, jamais aconteceria, porque é uma república séria, é uma república que preza, pelo menos, pela transparência, autonomia e independência dos poderes. O que nós vimos aí foi um conchavo, acordo conchavo, não, eu falo aqui, mas aí na entrevista ali eu falo que nós não vamos mexer na graça presidencial, e o Pacheco fala agora aí impunidade, que foi a palavra que ele usou, impunidade. Pois bem, nossa ferramenta de freios e contrapesos contra a impunidade judicial, a impunidade de ministros que cometem inconstitucionalidades e ilegalidades no Supremo Tribunal Federal, é o Senado. E o Pacheco, então, está diante de várias inconstitucionalidades cometidas por esses ministros que ele se encontrou hoje de portas fechadas e está cometendo exatamente a palavra que ele usou, impunidade. Ele não está usando o que tem na nossa Constituição para que a nossa democracia, que eles falam tanto também, para que a nossa República continue estabelecida em pilares sólidos da lei, das leis. Essa interferência, né, e esse conchavo aí é inaceitável, Vitor. E nós precisamos continuar batendo na tecla que a liberdade de expressão que eles também falam tanto aí, ela tem um limite que é o limite da lei. E nossas leis não estão sendo respeitadas principalmente por esses dois poderes aí. O Senado que tem a prerrogativa de colocar freios e contrapesos em ministros inconstitucionais do Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal de julgar parlamentares que cometeram crimes, sim. Mas o que nós vimos é o Senado de mão dada com o STF, um protegendo o outro. Bom, e ontem aqui na abertura do programa eu anunciei que Augusto Nunes estava de férias, que não teremos a companhia do Augusto essa semana, mas foi tão intensa a reação popular, tantos os protestos, telefonemas, que olha quem está aqui. Augusto Nunes, boa noite, Augusto. Obrigado por me concederem férias mais cedo, mas só na quinta-feira eu vou me afastar por algum tempo, só três semanas. É um chorinho, então, até quinta. grande, Vitor, boa noite, boa noite, meu irmão, Guilherme, estava com saudade, estava comprando algum prédio, aí outra parte da casa. Ana Paula, minha parceira querida, meu compadre Zé, boa noite a você que nos acompanha. Vamos botar os pingos nos dias. Houve um encontro entre um advogado da Vale, ele é sócio do escritório que defende a Vale, no caso de Mariana, o presidente do Senado. Ele é sócio. E o presidente do Supremo que daqui a pouco estará examinando esse processo. Então, foi uma... Você acha, Vitor, que eles não conversaram sobre isso? Que eles não fizeram um acerto, né? É, sabe, política da boa vizinhança. Um julga o outro. Então, um deixa de julgar o outro. É isso que resulta de uma conversa como essa. O Zé disse tudo, dois poderes se reúnem sem que um esteja presente, é conspiração. Isso é conspiração. O Supremo já não esconde a pauta única deles. Tudo que eles fazem é para impedir que o presidente Bolsonaro seja candidato à reeleição. Eu não me lembro se foi o Zé quem citou uma frase que era do Carlos Lacerda sobre o Getúlio Vargas ou sobre o Juscelino. Agora, eu não me lembro e o Zé certamente vai lembrar. Importante é a frase. Ele dizia não pode ser candidato. Se for candidato, não pode ser eleito. Se for eleito, não pode tomar posse. Se tomar posse, não pode governar. É isso que o Supremo está tentando fazer. Tá? Esse presidente do Senado Rodrigo Pacheco disse que as manifestações foram antidemocráticas. As de primeiro de maio. Antidemocráticas por quê? O povo na rua se manifestando é o que é de mais belo na democracia. Ele queria que o outro lado fosse mais numeroso. É isso? Não houve nenhum quebra-quebra. Não houve insultos, não, ao Supremo. O que o povo mostrou foi o seu desconforto com o comportamento de ministros que não respeitam a Constituição. E eles são presididos pelo Luiz Fux. O que devia haver no Senado é uma ação, é um processo de impeachment contra quem prendeu ilegalmente um deputado. e ele está agindo, o Rodrigo, covardemente. Covardemente. As manifestações vão continuar, eles não vão conseguir impedir que o presidente seja candidato à reeleição e eles é que vão sofrer sanções quando o Senado criar vergonha. e ele está agindo e ele está agindo e ele está agindo e ele está agindo Obrigado.